Pessoal, vídeo novo no canal. Se não for desfile, se inscreva-se, por favor. Hoje não é vídeo legal. Faz dias que eu não gravo. Eu fiquei dois dias sem gravar, né? Eu falei que eu tenho um discurso. Não gravei. Tive a oportunidade de gravar. Tive, só que eu não quis gravar. E hoje eu falei que se a galinha, né, pessoal? Porque eu tenho uma galinha que tá chocando. Que é essa aqui. E é sobre ela. No dia que eu coloquei pra chocar, eu falei. Pessoal, eu só volto falar. Dessa galinha, no dia que nasce os pintinhos, dia 16. Esse vídeo não é no dia 16. Eu falei. Se eu voltar, é porque é uma coisa ruim. E eu voltei com essa galinha aqui. Ela comeu o ovo. Eu não aguento mais. Eu não sei se eu coloco pra chocar uma, coloco pra chocar outra. Qual que é melhor, qual que é pior. Porque eu não estou aguentando mais. De 12 ovos que estavam aqui, tem 7. Na verdade, eu coloquei 13, gente. Tem 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 6 ovos, gente. 6 ovos, gente. Que decepção. Então, é isso. É esse vídeo. Muito legal. Ela comeu 7 ovos. Ali. Calma, 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 calma. Gente, eu estou fazendo conta errada. Tem 8 ovos ali. 8 ovos. De 13. Não deu nada. Só escolheu 5. Como se não tivesse mudado nada. Então, é esse o vídeo. Que galinha choca. Gorduxa. Vamos agir de Gorduxa. E agora, Gorduxa? O que fazer-se? Nigo Gorduxa. O que fazer, Gorduxa? Galinha comeu ovo. Galinha comeu ovo, Gorduxa. Comeu ovo, Gorduxa. Será que vai nascer os pintinhos, pessoal? Porque o ovo da Gorduxa ali. Sei não. O ovo da Polaquinha. Eu vi. Não tem mais o ovo da Polaquinha ali. Então, não vai nascer mais. Piscucinho pelado. Igual essa aqui. Fica aí, Polaquinha. Eu vou tirar uma foto da Polaquinha. Mas é esse o vídeo não legal. Essa notícia ruim. Que eu falei. Se eu voltar antes do dia 16. Que nasce os pintinhos. Não ia ser coisa boa. E não. Foi mesmo. Tchau, galera. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.